Olá pessoal, cheguei agora pouco de São Paulo, eu vim no horário das 15 horas e foi a minha, foi a minha quarta viagem galera, minha quarta viagem para me folgar, a primeira viagem foi para Ribeirão Preto no horário 4 horas da manhã, retornei 12 horas de Ribeirão Preto, Londrina, aí fui no horário 10 horas Londrina, São Paulo e retornei hoje às 15 horas do horário São Paulo, foi do Iguaçu, agora para casa descansar, amanhã folga e depois da manhã já inicia a viagem no horário das 12h20 Londrina Ribeirão Preto, estou aqui ainda na garagem da empresa, aqui em Londrina, a empresa de viação Garcia e vou pegar minha moto e partir para minha casa, olha aí galera, minha motinha, essa motinha aqui é 89, eu sou o segundo dono dela, tchau pessoal, nós tivemos depois da manhã em Ribeirão Preto, abraço a todos!